Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer esse vídeo para mostrar essa falainopsis para vocês. É aquela fal que está plantada na brita. Vocês vão lembrar do vídeo que eu fiz dela que, se eu não me engano, foi no dia 5 de janeiro, que ela é uma orquídea que fica pendurada ali na minha janela, que fica um pouquinho alto, e assim, eu não pego ela todo dia, assim, frequentemente, para estar olhando igual eu faço com as que ficam aqui embaixo, ó. Essas daqui, tá vendo? Aí eu gravei o vídeo para vocês, porque ela sofreu o acúmulo de água aqui no miolinho, né? Aí vocês lembram que ficou... Ai, desculpa que a minha voz ainda não está muito boa, tá? Vocês lembram que ficou aquela folha bem mole aqui, e tinha ficado aquela folhinha que estava nascendo aqui, que eu não tinha tirado, né? Aí até muita gente que assistiu o vídeo falou assim, nossa, não é excesso de água, isso é podridão, tal, não sei o que. Gente, não era podridão, tá vendo, ó? Eu fiz o vídeo para vocês no dia 5 de janeiro. Hoje, se eu não me engano, já é dia 24, né? Quase 20 dias depois, ó. E as folhas continuam aqui firmes, ó. Se fosse a podridão já teria caído, né? Ó, todas firmes aqui, todas as folhas, só aquela pequenininha que estava nascendo, que eu falei para vocês que eu ia retirar, né? E retirei no outro dia, depois que eu gravei o vídeo, ó. Aqui no meinho estava bem molhadinho, e vocês lembram que no vídeo eu peguei o papel toalha, deu uma boa secada, né? E passei canela, ó. Aí aqui nenhuma folha mais ficou mole, ó, nenhuma folha caiu, e ela continua aqui, ó. Tô tratando. Desde aquele dia eu não molhei mais as folhas, gente, ó. Essa aqui é a mesma canela que eu passei aquele dia, não passei mais, e fui só molhando mesmo aqui as raízes, ó. Tomando cuidado para não molhar onde estava com a canela, não molhar mais essa parte, né? Para secar bem, ó. Aí aqui hoje eu já dei uma molhadinha nela, só nas raízes, não molhei mais as folhas, e ela continua aqui, gente. Tô cuidando, ó. Então não era podridão, igual muita gente comentou, inclusive até falaram, ah, joga essa folha enopsis fora. Tem um exemplo aqui da minha catleia, né, que eu mostrei no vídeo de ontem para vocês, ó, que tinha sofrido o ataque da podridão negra. Aí muita gente também falou para eu jogar fora, e eu não joguei, porque eu não tenho coragem, simplesmente tirei toda a parte mole, isolei ela, deixei mais de 50 dias, que eu chamei de cinquentena, né, porque tem a quarentena. Deixei ela mais de cinquenta dias isolada, sem molhar a parte aqui onde que tá os brotinhos agora, molhando somente as raízes, e olha aqui que beleza, ó. Eu só não consigo tirá-la daqui porque tá bem preso o tronco, e olha aqui que beleza, ó. Se recuperando, cheia de brotinhos, cheia de raízes, né? Então, com essa daqui aconteceu quase que a mesma coisa, o pessoal mandando jogar fora e tal, que era podridão, e não era, gente, ó. As folhinhas todas durinhas aqui, ó. Só aquela do meio mesmo que eu tirei, aquela do vídeo que eu mostrei para vocês que eu tirei, depois tirei o pedacinho com a pinça, e depois tinha uma folhinha que tava nascendo que eu falei que ia retirar depois, né, porque ela já tava molezinha também. Mas, continua aqui, ó. Linda, maravilhosa. Eu acho que aqui do meio não sai mais folha, né, porque sofreu esse apodrecimento bem no miolinho, mas com certeza ela vai soltar algum cake, alguma coisa. Pode ser que solte, pode ser que não, né, como eu sempre falo pra vocês, é cinquenta por cento de chance de dar certo e cinquenta por cento de chance de dar errado, mas com essa daqui, graças a Deus, pelo menos não caiu nenhuma folha, né, e a chance de soltar algum cake aqui do lado é grande. Eu tenho aquela outra falainopsis que tá plantada na Brita também, que ela soltou um cake. Outra eu vou pegar ela, vou mostrar aqui nesse vídeo pra vocês, tá? Mas antes, ó, vocês lembram do vídeo que eu fiz sobre a coxonilha? Acho que foi nessa catleia aqui, né, ó. Olha como ela tá linda, que eu fiz a limpeza, fiz toda a remoção com detergente neutro com a escovinha de dente, depois eu fiz a aplicação com óleo de nin, né, não troquei o substrato porque ela tá soltando esses brotos, mas eu falei que ia ficar de olho porque se tem coxonilha em uma orquídea é provável que ela se espalhe em outras, né. Aí hoje eu dando uma boa olhada, olha aqui, não é que ela se espalhou em outra catleia? Eu olhei em todas ali, eu não vi, mas nessa catleia, olha aqui, ó. Por isso que tem que observar bem quando você tiver uma orquídea atacada por alguma praguinha, sempre fica de olho nas outras porque a chance de ter se espalhado é enorme. E olha aqui, gente, olha o tanto. Aí essa daqui eu confesso que eu vi só hoje, que eu fui dar uma olhadinha assim bem detalhada mesmo e essa daqui foi a que eu achei. Olha isso daqui. Já vou fazer a limpeza dela, gente, ó. Já vou fazer a aplicação do detergente, deixar uns cinco minutinhos agindo e depois eu vou fazer a remoção com a escovinha, vou tomar bastante cuidado pra não cair muito detergente aqui no substrato. Apesar de que essa orquídea aqui também já passou da hora de fazer o replante, ela tá bem lindinha, né. Essa aqui é uma catleia aurântica, aurantiaca, sei lá, eu não sei a pronúncia, tá aqui a plaquinha, ó. Nunca sei, né. Essa daqui eu trouxe lá do Carrefour, comprei em setembro, no dia 28. Quem me ajudou a identificar foi o meu querido amigo Bruno Cérico. Beijo, Bruno, pra você, tá? E olha aqui, gente, como ela tá linda. Ó, olha esse broto aqui maravilhoso, ó. Tá vendo? Tá soltando esse brotão aqui enorme, mas olha o broto também, ó. É no broto que tá a maior parte das coxonilhas, tá vendo? Então essa daqui já tá separadinha desde de manhã, quando eu fui fazer a rega que eu peguei pra dar uma olhada. Ela já tá separada das outras, já vou fazer a limpeza hoje, mas não vou gravar fazendo a limpeza, porque eu fiz o vídeo, acho que foi ontem, ou antes de ontem, né, fazendo a remoção da coxonilha daquela outra catleia. Então essa aqui simplesmente eu vou limpar, depois em outro vídeo eu mostro pra vocês, tá? Eu vou dar uma pausadinha que eu vou pegar aquela outra falainópsis que tá plantada na brita, que tá saindo cake nela, tá bom? Só um minutinho. Ó, pessoal, essa aqui é aquela fal que eu já mostrei pra vocês em outro vídeo, né, que ela tá plantada na brita, que ela começou a soltar esse cake aqui, ó. Eu até falei que ia fazer o replante dela, mas confesso que eu fiquei com medo de mexer, porque ela tá soltando as folhinhas. Ela soltou uma folhinha bem aqui embaixo, ó, bem no meio das pedras. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, ó. Eu ia fazer o replante, mas eu não quis mexer, porque eu fiquei com medo de morrer, né, de perder o cakezinho. Deixa eu ver se consigo focar aqui pra vocês, ó. Aí ela soltou uma folha bem aqui embaixo, ó. Bem aqui embaixo, ó. Tá vendo? Lá no meio, lá no fundo. Aí eu não fiz o replante. Aí eu até segui o conselho da minha amiga Zélia, que ela falou assim que não era pra eu mexer assim, que era pra eu tentar tirar as pedrinhas de cima da folha e deixar ela crescer normalmente aqui, né. Aí eu deixei ela aqui no vazinho, ó, continua aqui. E ela começou a soltar essa outra folhinha pequenininha aqui, ó. Tá vendo? Tem essa, tem essa grandinha aqui que eu já mostrei, ó. E tem aquela que tá lá embaixo, ó. Tá vendo? Aí eu não mexi, não vou fazer o replante. Vou deixá-la aqui pra ver como que ela se desenvolve. Se eu ver, assim, que precisa realmente de fazer o replante, aí eu vou fazer. Mas confesso que eu não quero mexer, porque eu tô com medo de machucar essas folhinhas, porque elas tão bem no meio das pedras. Tá vendo, ó? Mas ela tá muito linda. Olha essas raízes. E é como eu já falei pra vocês no vídeo lá sobre as falainopes plantadas na brita, aqui, pelo menos aqui no clima, aqui onde que eu moro em São Paulo, elas se desenvolvem super bem, entendeu? Mas é o que eu falei, em climas mais quentes, assim, norte, nordeste, pode ser que não dê tão certo devido ao calor, devido a brita ser um substrato que seca muito rápido, que esquenta, entendeu? Ó, eu fiz a rega aqui nela hoje, já molhei duas vezes. Ó, o algodão já tá seco, só tá um pouquinho úmido, não tá tão seco. Mas olha aqui, ó, tem os pedacinhos de carvão pra ajudar a manter a umidade, mas ela já tá praticamente seca, eu já molhei duas vezes, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado, quem mora em região muito, muito quente, de, se quiser plantar na brita, procura até colocando um pouquinho de esfagno, colocar um pouquinho de casca de pinos com carvão, pra ajudar a segurar um pouquinho mais a umidade, tá? Olha que linda, gente. Elas ficam muito lindas na brita, ó. Tá vendo? Lembrando que eu faço adubação com o adubo da Forte, que é o 94515. Ah, deixa eu só tirar uma dúvida aqui também, que fizeram uma pergunta, acho que foi no vídeo de ontem, que eu mostrei, é, tá começando a cair a primeira flor da Wanda, né, do Santa Bárbara, e teve uma menina, que eu não vou me recordar o nome dela, que me perguntou como eu faço a rega da minha Wanda, se eu molho as folhas. Gente, eu não molho as folhas da Wanda, tá? Eu procuro molhar somente as raízes. Hoje aqui, como tá muito quente, já molhei acho que umas duas ou três vezes, ó. Olha as raizonas dela, que bonita. E assim, as folhas mesmo, eu só molho quando é dia de fazer adubação. Aí eu faço aquela adubação de molhar a Wanda inteirinha, só que diariamente assim, eu só faço a rega das raízes mesmo, tá? Porque essa menina, se eu não me engano, ela falou que faz a rega, acho que ela molha as folhas, né, não entende direito a pergunta. Mas assim, e ela falou assim que a Wanda dela começou a cair as folhas. Então assim, eu não molho as folhas todo dia, gente, que nem eu falo assim, ah, molha de duas a três vezes por dia no calor. Mas aí o pessoal pensa que eu faço aquela rega de molhar a Wanda todinha. Não, a rega que eu falo de molhar de duas a três vezes por dia em dias quentes, é só das raízes. A rega que eu faço, a rega diária, é somente das raízes das Wanda, tá? Não molha as folhas todo dia, não. É o que eu falei, só faça aquela rega mesmo de molhar a Wanda de cima e embaixo, só quando é dia de adubar. Aí eu faço aquela rega de manhã, molho ela todinha, e venho com o adubo e faço aplicação na planta inteira, tá? Mas em dias normais é a rega somente das raízes, tá bom? Então, esse foi o videozinho de hoje, que eu quis mostrar essa fal aqui que soltou o cake pra vocês. Mostrei a outra fal lá, que teve o acúmulo de água no miolinho, e também mostrei aquela catleia que sofreu ataque também aqui das coxonilhas, que eu vou fazer a remoção daqui a pouco, tá bom? Então, quem gostou, deixa o joinha, curte, comenta, compartilha, me segue lá nas redes. Olha a Wanda aqui. O Instagram do canal é o canal Carina Amor Orquídea, tudo junto. O e-mail do canal é o carinamsousa, 979 arroba de e-mail ponto com. Tem o nosso grupo do WhatsApp, que é o grupo Eu Amor Orquídeas. Quem quiser participar, deixa o número com o DDD, gente, aqui no comentário dos vídeos, que assim que for possível eu vou adicionando, tá? E também tem o nosso grupo do Facebook, que é o Carina Amor Orquídea. Quem quiser participar, manda a solicitação lá, que eu aceito todo mundo, tá? Pessoal, um beijão pra vocês, e até o próximo vídeo. Vou terminar aqui com a minha violeta maravilhosa, que abriu as florzinhas, tá? Tchau, até o próximo vídeo.